Gostaríamos que terminasse hoje, mas segundo a previsão, só devemos terminar amanhã. Mas que sigamos com muito respeito ao povo brasileiro, ao ordenamento jurídico, nesse mais um dia aí de julgamento. Quer dizer, ontem o senhor acha que isso aconteceu? Foi um dia, um clima tranquilo, que deve se repetir hoje? Foi um clima respeitoso. Se permitiu o contraditório, ampla prefeza. Eu acho que a vinda da presidente, eu acho que isso foi muito bom. Então, estava aqui a imprensa nacional, internacional, todo mundo fazendo as suas transmissões, mostrando a lesura, a transparência do processo e dizendo que tudo que está aqui é extremamente constitucional. Então, a democracia foi respeitada, a nossa Constituição está sendo respeitada. Espero que até amanhã a gente possa concluir esse julgamento. O senhor acha que alguns senadores podem retirar as inscrições para fazer com que a sessão seja um pouco menos longa? Isso é possível. Principalmente havendo um entendimento entre líderes. Mas por enquanto não existe isso? Não sei se isso vai ocorrer, mas isso é possível.